A CIDADE NO BRASIL 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 O PEI GRANDE Quero mandar um abraço para todos os militares e polícias Que foram esquecidos Que foram usados como cada de canhão Para defender o interesse do Empelá E do José Eduardo Santos Enganados Enganados que defendiam a pátria Quando matavas o teu próprio irmão Filho do mesmo sangue da mesma terra Yeah, reflexão Yeah, reflitam, brada Consciência